Bem-vindos ao segundo especial do Vida Após Créditos, dessa vez nós vamos falar de Harry Potter, sim! Vou mostrar toda a experiência que eu tive no universo dessa saga tão amada na Inglaterra, visita que eu fiz ao país no final do ano passado. Nesse primeiro episódio a gente vai ver a estação de trem King's Cross, o local real das filmagens da plataforma 934, também uma plataforma criada para os turistas, onde tem lá um carrinho de bagagem entrando na parede para você tirar sua foto, se divertir, e também a lojinha que fica do lado dessa plataforma. Vou mostrar alguns produtos ali para vocês, o que você encontra por lá, tá? Logo depois, a minha coleção de Blu-ray e DVDs, uma edição de colecionador, que foi lançada aqui no Brasil e também em alguns países e lá fora, e você vai ver como que é essa edição por dentro. Então vamos lá, primeiro conhecer a plataforma 934 na King's Cross, em Londres. E eu entrei aqui, acho que é aqui, acho que é aqui, não tenho certeza, nem sei se eu podia ter entrado aqui. É isso aí, galerinha, fãs de Harry Potter, eu estou aqui na estação na Inglaterra, em Londres, no local onde eles gravaram a plataforma 934, nessas pilastras aqui no meio, foi onde eles fizeram o Harry Potter, o Ron e toda a turma que vai para Hogwarts entrar nessa paredinha de tijolos. E eu vou mostrar exatamente para vocês qual que foi a pilastra usada para as filmagens. Entra a plataforma 4 e 5, uhuhu, atrás de mim aqui, ó, essas aqui, essas pilastras que eles filmaram, é aqui, ó, meu Deus, eu vou sair daqui antes que eu seja expulso, vou tentar entrar na parede aqui, ó, não tá rolando não, não dá para entrar não, galera, deixa eu pegar meu, deixa eu tirar da minha massagem, ó, deixa eu ver, deixa eu atravessar aqui, porque assim, ó, não tá rolando. É, mas isso aqui atrás de mim não tá parecendo Hogwarts Express não, né, tá um pouquinho diferente, eu acho que o outro trem é um pouco mais bonito. Olha lá, você vê galera aglomerando é porque tá chegando perto, é sempre assim. Olha lá a plataforma 934, vamos entrar nessa fila gigante aqui, né, tirar uma fotinha, tem que rir, né? Muita gente não sabe que a plataforma original tá ali perto daquela falsa criada pelos turistas, só quem realmente é muito fã de cinema, leu em algum lugar, acaba indo lá conhecer. Eu mesmo não sabia nem se eu podia entrar, eu fui passando assim, fui com a câmera ligada, sem saber se eu podia estar ali, depois eu perguntei para um segurança, ele confirmou que eu podia ir, e não tinha ninguém no local real das filmagens. Já na outra para tirar foto, uma fila enorme ali, com uma espera, sei lá, de talvez uma hora para conseguir tirar a foto. Nessa plataforma, para os turistas, você pode tirar foto com o seu celular, ou você pode comprar a foto oficial também, que aí eles fazem algumas brincadeiras lá, jogam o cachecol para cima para parecer que ele está voando com o vento, esse tipo de brincadeira. Eu resolvi tirar com o meu celular mesmo, só pela bagunça, e depois fui conferir a lojinha ali do lado. Aí você tira a foto, entra aqui, e tem a lojinha com as coisas aqui, blusa, escorujinho, aqui os potterheads piram, quanta coisa legal, caneca, adoro caneca. Bom, agora como eu falei anteriormente, eu vou mostrar então a minha coleção de Blu-rays e DVDs, essa edição que foi muito bacana, lançada, hoje em dia você encontra de vez em quando em uma loja ou outra, mas está cada vez mais rara. Vou mostrar ela por dentro, confere aí. Bom, antes de mostrar a minha edição de colecionador, eu vou mostrar para vocês essa edição que tinha sido lançada de Harry Potter 3D, com esta capa também lenticular, não tem grandes efeitos, mas ela é bonita sim, tá? Aqui atrás tem algumas informações técnicas, nada de especial, não tem nenhuma foto, mas dentro tem uma apresentação bem bonita. Aqui a mesma arte, né? Só que agora sem o lenticular. Aqui em cima Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD e cópia digital. Aqui dentro tem essa arte interna, aqui é meio que um papelão, é uma capa diferente, tá vendo? E aqui os discos 3D, normal, e também o DVD. Olha só que legal essa arte aqui, muito bonita, né? E também teve a segunda parte, que aqui Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, a parte final aí da saga, que também aqui, ó, ele vira o braço com a varinha dele, tá? Também lenticular, muito bonita. Aqui atrás a mesma coisa, nada de muito especial, algumas informações técnicas, e vamos ver a apresentação de dentro então. Igual a outra, segue o mesmo padrão, tem a arte aqui igual, sem ser lenticular, e por dentro, também uma arte interna, e aqui os discos. Eu vou tirar só esse aqui agora, pra você ver aqui essa arte de trás. Muito bonita, não é? Mas vamos à edição maior, a principal, que é essa daqui. Essa caixona pesada, que é a Harry Potter Hogwarts Collection. Ela é só inferior a uma outra edição, que era bem grandona, que custava mais de mil reais. Essa aqui, em promoções, a gente consegue achar por até 199 reais, 149, eu já vi. Porém, ela está realmente cada vez mais rara, como eu já falei antes. Então, se você achar por um preço bacana, pode garantir. Ela tem todos os discos que vêm naquela edição superior, inclusive todos os filmes em Blu-ray, as edições que tem Blu-ray 3D, vem em 3D, que são os últimos dois filmes, e também os DVDs e Blu-rays de extra, com os documentários. Cada filme tem um documentário específico, que depois pode ser encontrado também, nas versões duplas de Blu-ray, que foram lançadas com os símbolos nas capas. Não sei se vocês já viram. Inclusive, aguardem sorteio de três dessas edições, que eu vou fazer lá no Instagram do Vida Após Créditos. Então, fiquem ligados. Então, vamos ver aqui as páginas, olha com os discos. Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, O Terceiro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, olha o tanto de discos. Harry Potter e o Cálice de Fogo, o próximo Harry Potter e a Ordem da Fênix, é como se fosse um livro, está vendo as páginas? Um yearbook de Hogwarts. Harry Potter e o Enigma do Príncipe, uma apresentação bem bonita, umas artes simples, mas bem legais. E aqui nos últimos, começam a aparecer algumas fotos aqui, com cenas, a gente tem aqui Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, que vem já com o Blu-ray 3D, que eu já tinha daquelas outras edições. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. E aqui também tem essa imagem aqui embaixo. E na última página, um disco bônus aqui, vou até mostrar para vocês os extras desse disco. Quando Harry deixou Hogwarts, a versão estendida, os 50 maiores momentos de Harry Potter, versão definitiva, desenhando o mundo de Harry Potter, segredos revelados, quadribol, segredos revelados, Hagrid, e os Harry Potters que você nunca conheceu. E aqui atrás, essa cena maravilhosa, mas catastrófica, do castelo de Hogwarts, em chamas. Aqui a gente tem esse detalhe, com a foto com o trio de protagonistas, e ela tem esse acabamento super bonito. É uma qualidade realmente muito boa, olha a lombada aqui, deixa dar foco, o Harry Potter Hogwarts Collection. E é importante falar também, que o material é super bom. Essa caixa aqui, é super resistente, dura, e tem toda essa pegada vintage também. Então sua coleção fica bem protegida. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do especial Harry Potter no Vida Após Créditos. Semana que vem, não perca que eu vou mostrar o começo da minha visita aos estúdios, sim, o local onde durante 10 anos, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grit, cresceram, interpretando os famosos Harry Potter, Hermione e Ron. Sim, eu vou mostrar para vocês, figurinos, ambientes, objetos, tudo original. Então fica ligado, não deixa de acompanhar e também as novidades que eu coloco lá no Instagram do Vida Após Créditos. Segue lá se você não segue ainda para ver mais coisas da minha coleção, novidades, locações que eu passei e materiais inéditos também que eu não mostro por aqui. Então é isso, eu te vejo semana que vem. Um beijo e um abraço.